Olha o que chegou pra mim! Essa garrafa, e sim, aqui dentro tá o meu celular. Legal, né? Dá até pra curtir uma musiquinha ligada na garrafa. A verdade é que ela funciona assim. A gente abre aqui, tiramos o celular. E aqui é o espaço pra colocar o celular. E essa é a tampa de baixo, que a gente coloca o fone e prende o celular. Aí aqui em cima é normal. E abrindo a tampa, tá vendo? Tem essa divisão, que é onde fica o celular sequinho embaixo. Eu achei bem da hora!